Muito bem, hoje é o Shabat, onde estamos na leitura da paraxá Bo. E o comentário hoje sobre esta paraxá foi nos enviado por Guilherme Susteras, diretor da Betel. Como vocês já devem saber, hoje, 27 de janeiro, é o dia internacional em memória das vítimas do holocausto. Data proclamada oficialmente em novembro de 2005 pela Assembleia Geral da ONU. Este dia foi escolhido por marcar o aniversário da libertação do campo de concentração e de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas, em 27 de janeiro de 1945. A importância da Assembleia Geral estabelecer esta data está em todos os países membros da ONU reconhecerem a sua responsabilidade coletiva de lidar com o trauma residual, manter políticas eficazes de lembrança, cuidar de locais históricos, promover a educação, documentação e pesquisa, mais de sete décadas após o genocídio. Mas há poucas coisas mais judaicas do que o debate. E talvez seja novidade para alguns de vocês, que nem todas as comunidades judaicas do mundo dão importância à data de hoje. Por exemplo, a comunidade judaica britânica opta por priorizar a memória do holocausto no Yomashuá, data em que lembramos as vítimas e os heróis do holocausto, no dia 27 de Nisano, uma semana depois do sétimo dia de Pessah e uma semana antes de Yom Azikaron, dia em memória dos soldados caídos nas guerras de Israel e das vítimas de terrorismo, e de Yom Azimaut, dia da independência do Estado de Israel. Por que será que algumas comunidades preferem manter a lembrança apenas do Yomashuá e outras preferem marcar várias datas? 27 de janeiro, Yomashuá, o dia D, a noite dos cristais, e toda oportunidade possível para manter a lembrança das atrocidades do holocausto. O argumento daqueles que preferem uma única data é que o excesso de momentos de lembrança faz com que o assunto se banalize. Estes apontam como evidência de expressões como genocídio, e isso aqui parece um campo de concentração nazista, passaram a ser usados corriqueiramente em situações políticas que definitivamente são absolutamente incomparáveis à situação do holocausto. Já quem reforça a importância de se utilizar toda oportunidade para lembrar o holocausto argumenta que à medida em que os sobreviventes da guerra vão morrendo pela idade, a memória dos horrores vai se perdendo. Como evidência, apontam pesquisas, como a realizada em 2020 pela ONG americana, Conferência Judaica sobre Reivindicações de Compensações contra a Alemanha, que entrevistou americanos entre 18 e 39 anos, e descobriu que 63% não sabiam que 6 milhões de judeus foram assassinados no holocausto. Mais da metade achava que o número era inferior a 2 milhões. Mais de 1 em cada 10 entrevistados, 10%, não se lembravam de ter ouvido a palavra holocausto. Apesar dos mais de 40 mil campos de concentração e guetos estabelecidos na Segunda Guerra Mundial, quase metade dos entrevistados não conseguiu citar nenhum. Apenas 90% dos entrevistados disseram acreditar que o holocausto aconteceu. 7% não tinham certeza, e 3% negaram o que aconteceu. Uma das revelações mais perturbadoras desta pesquisa é que 11% dos entrevistados acreditam que os judeus causaram o holocausto. E esse número sobe para 19% em Nova Iorque, estado com a maior população judaica dos Estados Unidos. Os especialistas dizem que parte do problema pode estar nas mídias sociais. A pesquisa mostra que cerca de 50% dos entrevistados da geração do milênio, nascidos entre 1980 e 1994, e da geração Z, nascidos entre 1995 e 2015, já viram postagens negando o holocausto ou com informações distorcidas. Cerca de 50%. 56% relataram já ter visto símbolos nazistas nas redes sociais nos últimos cinco anos. Não à toa, parte importante das ações associadas à data de hoje está na campanha da hashtag We Remember. Entre os dias 20 e 27 de janeiro, na semana que antecede o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, todos são encorajados a se engajar com atos simples, mas significativos, como, por exemplo, usar a hashtag We Remember nas mídias sociais. Compartilhar conteúdo dedicado à preservação do legado do holocausto. e publicar uma foto segurando uma placa escrita We Remember. Nós lembramos nas mídias sociais. Ainda sobre a data estabelecida pela ONU, definida no calendário civil, a cada ano ela cai em um momento distinto do calendário judaico. Neste ano, coincidiu com o Kabbalah de Shabbat da leitura da Parashah Bo. O nome desta porção semanal da Torá vem da sua abertura. Vai Homer Adonai El Moshe. Bo El Paro. O Eterno disse a Moisés. Vá até o faraó. Esta Parashah traz a narrativa das últimas três, das dez pragas. Aquelas que lemos todos os anos no Ceder de Pesach. À medida que a leitura da Torá começa com a oitava praga, ouvimos em nossas cabeças Arbei, Cafanhotos, Rocher, Escuridão, Makat Berhorot, Morte dos Primogênitos. Seguramente, todos nós, especialmente pais e mães, ficamos aflitos quando recitamos a última praga. Afinal, as crianças vítimas diretas da praga e seus familiares eram inocentes. A Torá nos conta que os egípcios agiam favoravelmente para com o povo de Israel e que Moisés era muito estimado na terra do Egito, entre os cortesãos do faraó e entre o povo. A Torá não dá nenhuma dica de por que Moisés era tão estimado. Ao refletir sobre o assunto, o rabino reformista Reuven Greenwald propõe uma hipótese que a admiração por Moisés derivava da própria opressão que os egípcios viviam sob domínio faraônico. Assim, se tratava de um anseio de que Moisés, o ex-príncipe egípcio, pudesse incluí-los também em sua resistência à tirania. Se for esse o caso, segue o rabino Greenwald, o fato de as pragas causarem a perda de vidas inocentes entre pessoas que sofreram tanto quanto os israelitas, se torna um motivo fundamental para uma discussão moral. O rabino Greenwald ilustra essa discussão moral com a obra de poetas israelenses do século XX. Nathan Alterman, por exemplo, um dos primeiros e mais importantes poetas modernos de Israel, era conhecido por lidar principalmente com temas sociais e políticos. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, Alterman publicou um poema que gerou muita controvérsia, chamado A Caminho de No Amon, que considera as vidas inocentes perdidas no lado errado de uma batalha entre o bem e o mal. Embora as dez pragas sejam a inspiração para o poema, todas as referências à narrativa bíblica e ao povo judeu são removidas. O propósito de Alterman era levantar questões morais de interesse universal que lhe ocorreram enquanto refletia sobre a guerra contra o nazifascismo. Uma das estrofes mais citadas nesse sentido é o julgamento das espadas não tem culpa, mas quando o derramamento de sangue é gasto, deixa gosto de sal as lágrimas dos inocentes. Alterman adverte que ao buscarmos a vitória para o lado certo da história, podemos nos esquecer de ter compaixão pelas pessoas comuns do lado inimigo. A poetisa israelense contemporânea, Rivka Miriam, em seu livro Moses, individualiza as vítimas egípcias, especialmente as crianças, vitimadas pela luta dos israelitas para salvar suas próprias vidas. Ela escreve havia uma criança, seu nome não está escrito nos livros. Ela se agarrou ao seio da sua mãe antes de ser desmamada do leite, enquanto no meio do terror, no coração do grande movimento do braço, ela viu Deus olhando apenas para ela. O Rabino Grinwald nos lembra que faz parte da tradição judaica, desde os primeiros tempos, o entendimento que os filhos de Deus são vítimas de ambos os lados de uma guerra. Um fato que me drasticamente leva a Deus às lágrimas. E o que eu quero trazer com isso? quero convidar todos e todas vocês a exercerem com os outros povos a mesma compaixão que esperamos dos outros povos para com as vítimas do terror nazista. Se o objetivo do dia internacional em memória das vítimas do holocausto é lembrar todas as nações das atrocidades cometidas contra o povo judeu para que elas não se repitam, quero propor o seguinte exercício como mais um objetivo para esta data. Que o povo judeu use a sua própria experiência para trabalhar ativamente no Tikkun Olam o conserto do mundo a fim de impedir a continuação de todo tipo de violência que contemporaneamente afeta mulheres negros povos indígenas e a comunidade LGBTQIA+, e tantos outros que são alvo de violência simplesmente por serem quem são o mesmo motivo pelo qual seis milhões de nosso povo foram exterminados no holocausto Shabbat Shalom e o o o o o o o o o E aí